Oi gente, hoje eu vim gravar um Get to Air with me. Este Get to Air é pra eu ter gravado no dia 31, só que infelizmente eu fiquei doente, mas mesmo assim eu quis gravar pra vocês, então eu acabei gravando em outro dia, mas eu espero que vocês gostem. Eu acabei lavando o cabelo um dia anterior, então eu usei esse kitzinho da Eusev Hidramax Colágeno, shampoo, condicionador e finalizador. O cabelo ficou assim, bem bonito. Pra começar a maquiagem eu vou prender o meu cabelo com a minha touca de cetim, que geralmente é a touca que eu durmo, e se você quiser saber como eu fiz essa touca, eu vou deixar o vídeo aqui no final. Então a minha pele já tá limpa e hidratada, eu vou começar aplicando o corretivo Pro Longwear da MAC, o NC45, eu decidi não passar base. Apenas na pálpebra, entre as minhas sobrancelhas e na minha olheira. Vou passar um pouco de Bepantol pra poder começar a dar a cala hidratada nos lábios. Pra começar o olho eu vou passar esse jumbo preto da NYX, eu vou passar e vou esfumar com o dedo mesmo. Depois eu vou vir com o pigmento Blue Brown da MAC e vou aplicar em cima. Ele é lindo, o marronzinho com uns brilhos azuis, lindo. Depois disso eu vou pegar a sombra marrom e vou passando no meu côncavo, esfumando. Eu comecei com o pincel lápis, mas eu troquei por um pincel de esfumar, porque eu acho melhor. Então eu fui aplicando a sombra e esfumando, esfumando, esfumando. E abaixo da sobrancelha eu vou passar essa sombra um pouco mais clara com o meu tom de pele, só pra dar aquela levantada. E na linha d'água eu vou passar esse lápis azul da Milani, se eu não me engano o nome dele é Aqua. E o contorno eu vou usar esse blush da quem disse Berenice, o marronê. Ele fica muito bom pro meu tom de pele. Então eu vou passar na bochecha pra afinar um pouco o rosto, vou marcar o meu maxilar, vou vir fazendo contorno na minha testa pra dar aquela impressão de testa menor. No meu nariz eu vou dar uma marcada no meu início da sobrancelha e vou descer reto, mais ou menos no formato do meu nariz mesmo. De blush eu vou passar este número 9 da Vult, ele é lindo, só que tem que tomar cuidado que ele é bem pigmentado. E de batom eu vou usar o Vamp da Wet In Um Out. Ele é lindo, um roxo bem escuro. Eu queria ter passado o GTS, mas eu acabei não achando, então usei este mesmo. E na sobrancelha eu vou usar esse kit da Milani. E nos cílios o Rímel The False. Alta! Acabou a festa do boi, acabou a festa do boi. Então é um pouquinho da Nanluise e da Jojo. Então eu dou aquela amassada pra dar o jeito, já que meu cabelo tá precisando de um corte, eu dou um truque no amasso. De brinco eu vou usar este brinco bafônico, ele não tem marca, acabei comprando uma feirinha aqui perto de casa. Esta blusinha da Marisa. Esta saia da Haven. E a sandália da Visano. E assim ficou o look completo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Então se vocês tiverem gostado, me dê um joinha. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau! 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 O que é isso?